A Internacional escapou da derrota em Barretos na estreia do Campeonato Paulista da Série A3. O jogo foi realizado ontem pela manhã no estádio Fortaleza, que foi reformado para a competição. A primeira boa chance do jogo foi criada pelo Leão. Falta cobrada por Marcão e Fábio Leite para da excelente defesa de William. A Inter estava mais bem postada em campo. Marcão poderia ter avançado mais, porém arriscou de longe para a defesa em dois tempos do goleiro do Touro. A Inter parecia que abriria o placar a qualquer momento. No cruzamento de Paulão, Marcão chegou um segundo atrasado. O Barretos começou a gostar do jogo após a parada técnica. Nesse chute de Moreto, defesa espetacular de Nunes. O arqueiro leonino ainda evita o gol olímpico do próprio Moreto. Empurrado por sua torcida, o Barretos pressionava a Inter. Aos 38 minutos, no cruzamento de Lucas Mendes, a bola sobra para Douglas Pitch, que enche o pé para fora. No último lance do primeiro tempo, o centroavante Jacaré, uma das novidades do Barretos, tenta o canto, mas Nunes se estica todo para espalmar. O arqueiro se machuca no lance, mas continua na partida. O segundo tempo é eletrizante. Teste para cardíaco nenhum botar defeito. Logo aos 5 minutos, jogada ensaiada da Internacional. Léo Gonçalves levanta na cabeça de Rodrigão, que apenas ajeita para Murilo Henrique. O goleiro do Toro salva de forma milagrosa. Mas quem abre o placar é o time da casa. O volante Felipe Merlon é feliz na conclusão de fora da área. Um tubaço, sem chances para o goleiro Nunes. Barretos 1 a 0. Após o gol, o Toro passa a jogar no contra-ataque. Luiz Ricardo tem a chance de ampliar, porém finaliza por cima. A Inter tem uma boa chance nessa falta frontal, mas Léo Gonçalves cobra no meio do gol e o Willian desvia para escanteio. Também de falta, Moreto cobra para o Barretos e Nunes segura. O Leão vai como um rolo compressor para cima do time da casa nos minutos finais. No lance mais incrível do jogo, Luan bate cruzado e a bola desviada na defesa acerta o travessão. No rebote, Fábio Leite bate forte e também acerta o travessão. Esse lance vale replay. De tanto insistir, o merecido empate acontece exatamente aos 45 minutos. Boré, que tinha acabado de entrar no jogo, faz esse lançamento primoroso para Pablo, que empata na saída do goleiro Willian. Festa dos alvinegros no estádio Fortaleza. Não dava tempo para mais nada. Fim de jogo e empate com sabor de vitória. Barretos 1, Internacional também 1. Felipe, conseguir um ponto fora de casa, num jogo de estreia de campeonato, é valioso, né? Ah, com certeza, né? Primeiramente, agradecer a Deus por esse ponto aí. E por ser fora de casa, como eu disse, não é o melhor resultado, porque é sempre a vitória, né? Mas jogar aqui foi a primeira vez que eu joguei contra o Barretos aqui. Já ouvi falar que ia ser muito difícil, como realmente a gente viu que é difícil. Mas acredito que as outras equipes também vão ter bastante dificuldade, por ser um campo apertadinho. Eles usarem bastante a bola longa, né? Usando o Jacaré ali, o Canu pelas laterais. Foi onde até saiu o gol deles. Foi um jogo difícil, mas esse um ponto aí foi muito valioso para a gente. Pablo, podemos dizer que a Inter conquistou um empate em Barretos com sabor de vitória? Bom, não é um sabor de vitória porque teve duas bolas na trave. A gente comandou o jogo todo, mas graças a Deus a gente pôde sair com o empate. Pontuar fora de casa é sempre bom. Agora, que lançamento que você recebeu do Boré na bola do gol, hein? Que beleza. Você dominou de frente e foi para o abraço. Eu estava jogando pelo lado esquerdo aqui. Mudei o lado uma vez. Ele foi feliz no lançamento e eu feliz na finalização. Você estava no banco, né? A maior parte do jogo. Qual a dificuldade que você viu que a Inter encontrou no jogo contra o Barretos? É, a gente estava trabalhando a bola, tudo, mas a gente não estava conseguindo entrar na defesa deles, que eles estavam com três zagueiros. E estava bem complicado. Daí, depois, no segundo tempo, o professor resolveu mudar e a gente conseguiu entrar. Graças a Deus, saímos com o empate. Agora vamos para o jogo quarta-feira lá para tentar conseguir a vitória. Valerio de Carvalho, diante dos problemas que você teve, você entende que, mesmo sendo em casa, o empate foi bom resultado para o Barretos? Foi vitória. Porque o Internacional, 20 minutos para terminar, comandou todo o jogo. Porque a equipe mais inteira, mais bem preparada fisicamente, minha equipe treinou pouco. Nós temos 18 dias de trabalho, gente. E jogou que jogou, parte do jogo. Então, se nós estivéssemos aqui, como tem outras equipes com dois meses aí de trabalho, logicamente que a tendência era melhor. E rezei bastante para o goleiro não se contundir, porque eu não tinha goleiro no banco. Aproveite e mande um abraço para os seus familiares em Limeira, que nos assistem nesse momento. Eu quero mandar um grande abraço para o meu irmão, né? O Tupi. Tupi. Que foi um grande ponteiro, né? Delei. Delei, meu amigo, meu irmão Delei. Os dois. Um recado para eles é o seguinte. Olha aqui, meu mano. Nós podíamos ter ganho o jogo, viu? Não ganhamos por uma fatalidade. Que o único erro, o erro do meu sistema defensivo, que o meu zagueiro tentou correr achando que ele estava sozinho. Ele não estava, ele parou. Quando ele foi, foi tarde. Um erro, o Internacional aproveitou. E nós tivemos uma volúpia de jogo bem melhor no primeiro tempo. Poderíamos ter até aumentado o placar. E tivemos tudo para fazer os três pontos. Mas acredito que está de bom tamanho. Um abraço, Tupi. Um abraço, Delei. Um abraço, Tupi. 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 Obrigado.